Salve, salve, rapaziada! O último episódio começamos a segunda temporada da nossa Master League com o Bahia e já trouxemos dois reforços. Mas ambos aí é pro banco de reservas e ainda não tiveram estreia, né? É o caso do Diego Costa, um zagueiro que veio direto do São Paulo, 78 de over, 25 anos, tá muito bom. E também o Igor Vinícius, 27 anos e 76. Nosso time titular tá muito bem, os caras estão entrosados pra caramba, 95 de espírito de equipe. E a gente já demonstrou no último episódio que essa temporada o bicho vai ser diferente. E já estamos aqui pro jogo da volta, mais uma fase da Copa do Brasil. Conseguimos vencer o poderoso Fortaleza lá no Castelão por 1x0 e agora jogamos por um empate. Informação 100% completa, vou adorando o like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram, no Geração Gamer 2 e também no 3. Além de virar membro agora, você terá acesso antecipado a todos os novos episódios dessa série do Garoto Neumar, tudo que tá rolando no canal. Então não dá mole, é apenas R$ 1,99 o menor preço e tá em promoção. Então em breve a gente vai ajustar essa parada. Aproveita pra não ficar de fora. Esse aqui é o Google's Pet, o melhor pet já criado na história pra PES 2021. Quem não tá assistindo a série não vai saber, mas quem assiste já viu tudo que esse pet tem de incrível. E dá uma ligada aí como tá o cenário da Arena do Bahia, a Fonte Nova, tá muito maneiro com os bandeirões, as faces dos jogadores. Até os juízes tem face nesse pet, os mais famosos tem também, é incrível, véi. E tem também o Option File pra PES 2020 e 2021, pra Playstation 4 e Playstation 5. Vai deixar o seu PES também 100% atualizado. Links na descrição. Só vamos então rapaziada, tem bola rolando. Não vamos ficar só agarrados nesse 1x0 não. A gente vai vir pra cima, vai tentar vencer o jogo. Aí o Miteiro, bola dele com o Gilberto. Vamos lá Everton, recebe essa, tá marcado, consegue o drible, rolou no caule, vem chumbo grosso. Espalma o paredão do Fortaleza. O Bahia já mostrou como é que vai ser essa história. É só lapada na malvada, é chute na danada. E o goleiro pegando no canto. Mini Míssil pede, essa bola recebe. Ih, caraca, a marcação ali passou direto. Olha o cruzamento, Marcos Felipe. Domina Jean-Lucas já batendo a frente. Júlio Alberto começou muito bem a temporada, já faz o pivôzinho ali. Gilberto dele pro Miteiro. Tá marcado, tem dois, tem três, tem quatro. Os caras não dão sossego. Tem jogada, Gilberto pro Everton Ribeiro. Já girou, tocou, Yuri Alberto. Vamos lá Biel, devolução pra ele. Yuri prepara. Demorei. Aí Pedro Rocha, Marcos Felipe defendendo. Jogo começou movimentado, é lá e cá, hein. E nessas câmeras aqui, ó véi, é realidade purinha. Parece que você tá dentro do campo. Tem bola pro Gilberto. Já domina, olha. Rola, Everton Ribeiro devolveu pro Gilberto e já erram o passe. Só que o goleirão, o juizão deu essa falta e o Marinho dá uma recuada de leve pro Marcos Felipe. Já vamos sair na velocidade, hein. Aproveitando agora a ponta esquerda. O Biel tá ali de titular porque o Bruno Henrique tá lesionado. Não sei se ele tá 100% já. Aí o Everton Ribeiro tocou pro Gilberto. Dá pra bater cruzado. Vamos encher o pé no rebote. Yuri Alberto tentando. Volta no Everton Ribeiro. E mete um goleio pra fora. Pressão do Bahia. Olha só essa chegada, moleque. Valeu ali também a vontade do Yuri Alberto. Marcelo, Yuri, Marcelo de novo. Adiantou ela pro Biel. Olha o zagueiro. Ih, deu ruim pra ele. Biel cruzou. Passou. Yuri Eberton Ribeiro. Gol do Bahia de Miteiro. É, nosso. Vai que vai, Rogério Senne. Comemorando ali no fundo. Olha só a sorte. O Biel não desistiu do lance. O Yuri passou direto. Mas o Everton, ele não perdoa. Fortaleza já tenta responder. Bola pro Moisés. Tocou Pedro Rocha. Edinho, Marcos Felipe. Dois milagres. Dois milagres no mesmo lance. Agora segura aqui o contrário. Tá aqui nosso. Bola esticada no Biel. Segurou. Ficou marcado. Olhou pro meio. Rolou essa pro Marcelo. Adiantou no Yuri. Olhou mais atrás. É o caule. Pode dar em gol. Preparou e perdeu. Marinho prepara o chute ali. O Marcelo recupera. Vamos que vamos. É contra-ataque de olho nessa parada. O Marcelo bota o gás. E a marcação do Fortaleza só acompanha. E esperaram, né? Os caras foram malandros. Vamos abrir essa jogada no Gilberto. Já olhou no cruzamento pro Everton Ribeiro. E acaba o jogo, manos. Vitória. Nos dois jogos por 1x0 estamos em mais uma fase da Copa do Brasil. E será que hoje tem Libertadores? Nosso goleiro foi eleito melhor em campo. Não foi à toa, né? Fez vários milagres ali. E o Goiás eliminou o Corinthians. É em crise do Corinthians até aqui no jogo. Grêmio tirou o São Paulo. Palmeiras eliminado pelo América. Eita, a grana não tá adiantando pra eles. E o Flamengo tirou o Santos. O Galo tirou o Vozão. O Botafogo furacão. O Bragantino internacional. E o nosso adversário já saiu. Vamos encarar o Goiás. Que realmente surpreendeu tirando o Corinthians. E vocês comentaram demais aí sobre o Soteldo, né? Desde a primeira temporada. Eu tô dando uma análise nele. Realmente o Bruno Henrique machucando bastante. E era bom a gente ter um ponto esquerdo aí mais confiável, né? O Juba não jogou bem a última temporada. Eu não tô levando muita fé nele. Agora o Soteldo tem bons pontos de overall. Dribble tá em 87. Ele é veloz. Tem aceleração 86. Equilíbrio 90. Realmente, cara. Se a gente conseguir, ó. Ele ainda atua em vários setores do campo. Tanto esquerda quanto direita. Meio campo também. Sei não, hein? Ó, olhando os valores. Tá muito acessível, cara. Vamos dar o máximo aí de 34, ó. E ele realmente quer jogar no Bahia. Ele gostaria de vir pro nosso time. Então, vou deixar aí dois anos por enquanto. Depois a gente renova. Mas vou dar uma reduzida pra 7 milhões o salário. Vou dar três anos de contrato. Será que conseguimos ele? Agora sim, os jogadores chegando. Fumaça. Fumaça. Fumaça, não. Fumaça ali. Do time verde. O time do Goiás. O Cida lotou o estádio. Primeiro mando, obviamente, deles. Já deu pra perceber. Mas vamos tentar estragar a festa. Bruno Henrique volta de lesão. Agora 100%. Tá aí como titular do time. Jogada do Goiás. O Biquinho. Marcos Felipe. Manda pra escanteio. Que chance, irmão. E o Goiás já mandou essa pra área na bagunça. Passa riscando a trave. A rede do gol deles também é muito maneiro. Olha só. O formato dela achei interessante. Tô doidinho pra balançar essa rede. Mas não o Goiás. Aí balançaram. Só fui falar. Goiás 1x0. O time deles não tá bobo nem nada. Eliminou o Corinthians aí na última fase. Chegou cruzamento perigoso. Tirou. Voltou no Goiás. Afasta a zaga. E vamos dar um respiro. Yuri Alberto domina. Na categoria. Olha só. Tem opção. Tem sim. O Gilberto disparando. É na ponta direita. Ele devolve pro Yuri. Cerca no meio. O Caule deu. Opção também. Tabelinha dos dois. Funcionou. Bonito demais. Mas tudo começou com o Yuri Alberto. Pra ver a fase que o cara tá vivendo aí no nosso time. Aqui é o Miteiro na cobrança de escanteio. Meteu ela fechada. O Yuri tava ali. Sobrou pro Caule. Deu atrás pro Marcelo. Pode caprichar em gol. Preparou. Devolveu no Caule ainda. Marcação aperta. Ele inicia a jogada. Jean Lucas. Cara, vai, 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 mano. Passa aí, Gilberto. Contigo mesmo. Chega pro meio. O Caule encosta. O Marcelo tá ali. Mas era pro Marcelo. E o Roberto mata na caixa. Distribui pro BH 27. Aí o Marcelo encosta. Bruno Henrique de novo. Olhou na meiuca. E o Yuri que passe de letra pro chute colocado do Everton Ribeiro. Colou a bola pro segundo tempo. Sem alteração por enquanto. Bola ali no Gilberto. Vamos botar o time mais ofensivo. Gilberto ficou marcado. Quem é que chega? Tá ali o Bruno Henrique. Tapa nele. Rolou pro Caule. Bateu no gol. O goleiro defendeu. Vai sobrando pro Marcelo. Segura. E ganha o lateral. E não dá pra brincar, né? O time do Goiás encaixa um contra-ateca atrás do outro. Esse aí a câmera não mostrou. Mas o Marcos Felipe mandou pra escanteio. E já tá ali na cobrança o Alain. Vamos ver. Sem alteração por enquanto. Mas tô achando que eu vou ter que mexer. É nossa. Olha aí o Caule. Tocou pro Everton Ribeiro. Devolveu no Gilberto. Tem espaço. Invadiu a área ali. Linha de fundo. Rolou pra trás. Pra fazer. Yuri voltou. Bruno Henrique. Gol do Bahia. BH 27. Só? Vamos. Olha só a jogada. Gilberto na linha de fundo. E Yuri dominou. Bateu. O goleiro fechou, né? Apapou o chute do Yuri. Ou para os críticos do Yuri. Ele perdeu mais um gol inacreditável. Só que no rebote a gente tinha Bruno Henrique. O time tá bem fisicamente. Só o Caule e o Marcelo que estão mais cansados. Então vamos de Renato Augusto. E vamos de Rian Carlos. Vou tirar o Gilberto também, né? Pra gente botar o Igor Vinícius fazer sua estreia. E vamos que vamos. A gente não consegue pegar a bola. O Goiás tá dominando a posse dela. Aí vem tentando chute. Caraca. Conseguiu girar em cima da marcação. Cobrança de escanteio. Perigosa vai tirando Bahia. Agora segura que tem contra-ataque. Renato Augusto tá descansado. Puxa o bonde. Tem duas opções. Um de cada lado. Bahia. O Goiás não marca. Tá com medo de sair. E a gente erra o passe. Cadê o manda a ela? Renato ganha. Vamos ter mais um ataque, rapaziada. É na pegada. Renato Augusto rolou pro Everton. Ribeiro! Gol do Bahia. Everton. É o Miteiro, mano. No apagar das luzes. Renato Augusto escora. Léo Cittadini toca. Yuri faz o pivô pro Renato. Ele adianta. E o Miteiro solta uma canhotinha letal. Sem chance alguma. É o segundo do Bahia. Negociações. Temos aí um pedido a mais de salário em relação ao Soteudo. Mas a multa a gente já pagou no Grêmio. E sinceramente, tá fechado. Soteudo é o novo reforço do Bahia. E o Juba a gente botou ele aí na lista de negociações. Já tinha oferta anterior por ele. Mas a gente tinha recusado. E de... E por enquanto ainda não apareceu. Tem do Gilberto. Vamos recusar. Do Marcelo a mesma coisa. E do Caule. E obviamente, a gente não vende. Vamos lá então, rapaziada. Uniforme bonitão do Goiás. Aí o terceiro uniforme deles. Rola rolando na Fonte Nova. Jogamos por um empate que já dá vaga. Everton corre. Marcelo trava. Cruzamento. Defesaça do Marcos Felipe. E o Juiz tá voltando o lance. Marcando a falta do Marcelo. Mas a cabeçada ali, mano. O Marcos Felipe dependeu. E ela ainda bateu na trave. Vai ter essa cobrança na área. Vamos ver qual é da parada. Vem cruzamento. Tiramos. Tiramos de novo. Bica pro meio. Sobra com o Bruno Henrique. Aí o Caule. Já soltando essa bola no Gilberto. Adiantou pro Miteiro. Olhou o Yuri. Rolou. Yuri pediu de volta. Domina. Gira bonito. Bati pro gol. Everton Ribeiro. Soltou ela pro Gilberto. Olhou no Everton aí na entrada da área. Capricha nesse chutaço. Oh, 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 oh. Gol do Bahia. Everton Ribeiro. Mais um dele. Cara, parece reprise do gol que ele fez no primeiro jogo. Parece o mesmo chute. Impressionante, mano. Qual a chance da gente mandar uma bola ali idêntica que a gente mandou no primeiro jogo? Sobra essa no Yuri. Voltou pro Caule. Adiantou aí pro Gilberto. Olha o Yuri. Passou posição legal, hein? O cara da ponta tava dando condição. Yuri pro Everton. Nossa, pro Bruno Henrique. Mano do céu. Cara. Para, véi. Para, rapaziada. Olha o gol que o Bruno Henrique. Se fosse o Yuri ao back perdendo esse gol. O que vocês diriam nos comentários? Inacreditável esse gol perdido. Cara, se isso fazer falta eu vou ficar muito pistola. E o Goiás empata o jogo nesse lançamento. Depois daquele gol perdido incrível. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Vai chegando no Yuri. Ele protegeu, deu no Everton Ribeiro. De novo. De novo. De novo. Gol do Bahia. No espetacular. O que eu vou dizer de você, Everton Ribeiro. Três chutes, mano. Uns três bateram na trave. Dessa vez um chute mais alto, né? Mas que chutaço. O Everton Ribeiro parece que botou uma mira a laser na bola. E ele só acerta naquele canto. Naquela direção ali. Agora só a altura. Pelo amor de Deus. Estamos na frente de novo. Mais uma para o Goiás. Everton chegando. Bloquear na bola. Na bola. Na bola. Foi no limite. Mas foi na bola. E vamos encaixar o contra-ataque. Everton Ribeiro está passando. Bruno Henrique dispara. Vai na velocidade. Ninguém pega. É uma máquina de correr. Espalma o goleiro. Volta para o Marcelo. Vamos que vamos. Já olhou no meio. Tem Jean Lucas. Capricha nessa. Deu uma chapada nela para o Yuri Alberto. Pegamos fraco. Escanteio Goiás. Bola sobrando. Marcos Felipe segura. Vamos tentar acelerar esse contra-ataque. Yuri toca de letra. Já tem o BH passando. Vamos tocando para ele. Escorona o Yuri. Vamos adiantar. Que tabela. O time está jogando a base de música, bebê. A base de music. Tem o Goiás indo de novo. A gente desarma bem. Bem demais. Everton Ribeiro para o Yuri. Já toca para o Marcelo chegar. 42 minutos. Vamos acelerar essa jogada. Bola para o BH. Preparou. Olhou. Tocou para o meio. Vem o Cauli. Rascou a trave. E acaba o jogo. Mais uma vitória na Copa do Brasil. Mais uma vaga que a gente vai garantindo aí na próxima fase. Agora semifinais da Copa. Buscando bicampeonato. E a parada é essa, hein? O Botafogo tirou o Bragantino. Flamengo, Galo. E o Grêmio eliminou a América. Então temos Bahia e Grêmio do outro lado. Flamengo e Bragantino. Aliás, Flamengo e Botafogo, né? Agora temos a estreia aí, rapaz. Estreia da Libertadores contra o Nacional. E está aí na entrevista o Rogério Senna e o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro é o capitão. Os caras vão falar tudo sobre. E olha só que maneiro que é o cenário que os caras criaram, né? A, vamos dizer, a sala de coletiva de imprensa do time do Bahia. Que maneiro, velho. Dá uma ligada nesses gráficos. Vamos dizer que a gente pode passar e vamos passar dessa fase de grupos. E vamos garantir. O uniforme também ali, ó. De coletiva dos caras. A blusa do Bahia sinistra. Então é isso, né, mano? O próximo episódio a gente faz a estreia na tão sonhada Libertadores da América. Vamos buscar sim, vamos lutar. O Bahia tem grana. O Bahia agora é uma saf. Vocês têm que botar isso na cabeça, mano. E o Soteudo está chegando em breve. Esse aí é o Gogol's Pet, o melhor pet do mercado. Eu sempre estou falando. Parece papagaio, mas vocês já estão ligados. Link aí na descrição. Não perca tempo e seja feliz com o melhor jogo da atualidade. Disparado. Disparado, irmão. E tem a versão aí também de Option File para PES 2020 e 2021. E também atualiza o seu PES. Tem série A, série B, série C. Está tudo 100% também. Tamo junto, é nóis. E até a próxima.